É o Chubb né, ok, é o Chubb, é o Chubb, é o Chubb, é o Chubb, yeah Carrego algo dentro da bag, ele sempre que inveja mano, olha o meu swag Minha bag lotada de drogas, eu pego o vô, menino que cê sabe que eu pego Carrego algo dentro da bag, my bag, com branca de neve Chubb tem swag, e um bolo de cash, quer saber te pede, quer ser minha bae My minha bae, começa com T, olha como eu faço, tá acontecendo Chubb dropando o MD dentro desse copo, e eu sigo focado sem perder o foco Meus nego brilhante na pose pra foto, yeah Carrego algo dentro da bag, ele sempre que inveja mano, eu tenho swag Carrego algo dentro da bag, ele sempre que inveja mano, mano My bag, eles querem mano, saber o que que tem Um bolo de onçã mano, e outro de peixe dentro da bag, um comprimido, taja black Que deixa muito de azar bem, e a chave da bag, com laser pan Carrego algo dentro da bag, ele sempre que inveja mano, eu tenho swag My bag Que deixa muito de azar bem, e até a degrago Um leitudo que vai ficar com ela, vai 97$ Obrigado.